Pra ser com carinha a gente pode fazer tudo pra ele Cheguei à vontade Ele gosta E essa dança vai mexer com você e com seu coração De longe Não para a minha vida Me dá a tua mão, quero que se tivesse lá Dança, gatinho, dança E esse não tomar você só vai encontrar Não para a minha vida Me dá a tua mão, quero que se tivesse lá Avaluando a dor E esse não tomar você só vai encontrar Não para a minha vida Sucesso total Sucesso total Quai, seu app de vídeos curtos